E aí rapaziada, belezinha? Ó, camisa aqui ó Com o kit De uma bróis, beleza? Então, eu vou ter uma dúvida aqui De um mano que me perguntou né Não sei se ele vai tá assistindo os vídeos Se não que eu não achei mais o contato dele Esse adesivo aqui ó Vai botar nessa bróis E ele é um adesivo que vende nessas carras de peça, tá ligado? E assim, pra dar verniz Não presta, beleza? Eu não sei porquê, não me pergunto porquê Que eu não sei Eu sei que não pega verniz nela Beleza? Aita Então assim, se você for Colocar esse adesivo e botar verniz Não vai pegar, ele vai começar Se enrolar todo, beleza mano? Vai engiar todo E é isso, então Isso aqui é feito pra você botar já em cima da pintura Quando a moto já tá, beleza? Prontinha, beleza? Então vamos aplicar aqui agora nessa moto Chegou uma brózinha aqui ó, pra nós E a gente vai, né? Tirar esses arranhão dela Tira não, né? Vai cobrir Tá arranhada ó Vai dar uma lixadinha pra dar uma minimizada E aqui de lado, né? Também tá aqui E aqui vou botar em detalhes em fibra de carbono Por enquanto só Então tá aí ó Mais uma motinha Motor pintado de preto fosco Ó Deram uma pintada Pra vender, pra vender Então manda apanhar as motinhas pra vender É isso Então vamos que vamos Que ela já tá ali arranhando Já tá almoçando no cantinho dela E Tem adesivo pra gente mandar hoje, mano Tem adesivo pra gente mandar hoje Tem ar também da Tem adesivo da XRE Pra gente mandar, ó Vai montar aqui Esses aqui Isso aqui é fita de roda Beleza? E tem Tem uns aqui que já tá pronto Tá aqui ó Já pra botar no envelope, ó Aí sim, mano O mesmo amarelo metálico Que tem na minha moto Top, né Tem isso aqui é pra uma Cara de gato, né, mano 150 Pra uma cara de gato 150 Ficar top, velho É isso Então vamos adiantar a brozinha Já já nós volta Então vamos adiantar a brozinha Olha aí, rapaziada Adesivozinho da XRE, ó Fitinha De roda Já laminhada aqui Com o transparente 08, ó Então esse transparente 08 aqui É pra deixar, tá ligado, mano? Quando aplicar É pra deixar na roda Entendeu? Pra proteger as fitinhas Porque ele tem essas Essas beiradinhas pontudas Assim, ó Então pra não sair Beleza? Tem aqui, ó Númerozinho 300 Que vai aqui dentro Vai aqui Aí eu deixei pra quando ele Aplicar lá Ele montar Beleza? Fica legal Aqui Isso aqui é da rabeta Aí tem aqui da tampa Do tanque Que era nas do tanque, ó E aqui é da Da balança Aí, ó A balancinha Da XRE Isso aqui vai na tampa lateral também Beleza? Tem alguns XRE Que não pegam isso aqui, ó Entendeu, mano? Não pegam Então, ó O nome XRE Que vai na lateral Que é lá A gente terminou de cortar ali o outro E já é E os outros E os outros Tá tudo embalado já Mas eu mostrei O da cara de gato Do dourado E tal Mas o garão tá ali, né? Tá ali? Pronto Pronto aí, ó Já tem três embalados Certinho Só embolhar isso daqui E o outro E já é Que isso, mano Hoje Foi mais recorte, né? A gente fez um desenvelopamento Como vocês viram aí Fizemos também de manhã Uma Uma tritãozinha 150 Botou uns detalhes, né? Proteção de escape Botou uns adesivozinho Que o cara pediu Um nomezinho Na viseira do capacete É isso Hoje tá Tá de boa Então Vamos ver o que chega mais por hoje A gente agendou alguns serviços Pra amanhã Até sexta-feira, né? Porque sábado a gente não vai abrir aqui Então É isso Aquela linha aí, ó Terminando E é tudo recortado, gente Na linha ultra, tá? Não é adesivo pra recorte mesmo, não A gente tá usando um adesivo automotivo Que o brilho fica excelente E o resultado fica bem melhor na moto Às vezes a gente troca o line, né? É, a gente troca o line, né? Porque às vezes não dá pra montar É É isso Aí vai normalizar a máscara, né? Uhum Então, rapaziada Já acabei de chegar dos correios Ó Já mandei o código rastreou pra galera Tá aqui, ó Tudo certinho E agora só Toma esperar chegar lá, né? Tá aí Então, estamos acortando um arquivo aqui, ó É um pouquinho grande Tá aqui, ó A cor branca O material que a gente tá usando é o branco Brilhoso Né? Eu nem sei que branco é Cadê? É da Autac? É É da Autac? Acho que é não Acho que é em Primax, mano Porque esse branco É em Primax, é isso aí Esse branco não é meu Foi o mano que trouxe Que ele vai fazer um trampo ali Em uns carros Aí ele trampa o envelabamento também Então aqui a gente corta Faz o corte pra galera, né? Trabalhar aí, ó Então tá aí, hein? Cobra só o valor do corte O pessoal traz o material Então show de bola Vai ficar top Esse branco O carro é preto Vai ficar da hora É isso que é o lá A gente tá aqui vendo Cadê essa arte da facto aí? Essa arte da facto é bonita, hein, mano É aí Mas a facto dele é outra Tem aquele símbolo aqui, ó Ah Mas essa daí Já vai ser diferente, né? Não tem um Mal dele, o símbolo é o quê? É metálico, é daquele De ferro E aí vai ficar rinho, hein? Dá o zoom aí, né? Aqui assim, ó É isso Então tem que ver lá, né? Tem que ver lá na facto dele Porque com aquele símbolo lá não sai É isso Então vamos cortar aqui Por enquanto O trampozinho que chegou pra nós é esse aqui Vamos cortar aqui e já é Então hoje o vídeo tá light, rapaziada Tá de boa Eu sei que vocês aí esperam, né, mano? Fazer os trampos top, né? Espero um videozão aí com as motos diferenciadas Mas nem todo dia é assim, né, mano? Nem sempre é assim Tem semana que é mais devagar Tem semana que é mais, né? Vem as motos legal Já agendei algumas motos pra essa semana ainda Não sei se vai vir ou não Se vir vai ser legal Vai ter muito conteúdo pra vocês E é isso Então hoje tá de boa Beleza? Então eu espero que vocês assistam o vídeo também Até o final aí Deixa o joinha de vocês Comenta, né? Que é assim, né, mano? Não é todo dia que tá Um mar de flores, né? Aí, ó Samu passando Só vendo a brisa aqui dos carros passando E já é Terminar o branco ali Botar esse amarelo Pra cortar E um preto que tá aqui Show de bola E, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Fiz uma compra, mano De flanela micro fibra Cadê? Aí, ó Flanelinha Teve outra? Cadê outra? Tu pegou, não foi? Ladrana Então, ó Flanelinha micro fibra Foi quanto mesmo? Vinte reais Vinte e vinte reais Quanto, vinte reais Vinte e quanto? Aí, vinte reais, mano Em quatro flanelas micro fibra, velho Aí, ó E é grande, ó E é grande pra caramba Azul, laranja E veio uma roxa Não veio? Olha, Rosa Rosa Ela já dominou uma pra ela Trinta e três Trinta e cinco Trinta e cinco O tamanho? Show de bola Tanto aí, ó Então, é bom Tem essas flanelas Só uso dessas, mano Não uso das outras, não Isso aqui, gente É pra você limpar o óculos Pra ver em 3D E ela Eu não uso óculos Mas disse que limpar essa Limpar o óculos Com essa flanela Que ela tá avisando, né? Você vê em 3D Eita, pô Então, isso aí Os equipos lavadores aí A turma que usa óculos Aí, o flanelinha micro fibra É toque É lindo É lindo O que é isso? 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 O que é isso?